Salve, salve, amigos e amantes dos vintas. E aí, meu povo? Olha, gente, não estranhe, hein? Não estranhe, hein? Eu estou fazendo uploader de vídeos até brutos que estão no meu HD. E eu estou mandando aqui para o diretório, tá? Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, tudo bem. Mas é porque são vídeos brutos de determinados aparelhos, né? E geralmente, quem sabe, tem alguém, algum amigo que precise de tal informação, né? E eu posso esclarecer, a fim de abrir espaço no HD. É, o HD de 1TB está chegando ao final. Aí eu tenho que mandar todos os vídeos para o alto, né? A fim de liberar espaço no HD. É o seguinte, pessoal. Sabe o gravador de rolo B335? O meu amigo Marco? O Marco... O Marco reclamava da chave Sousa. A chave Sousa. E ele falou, cara... Eu estou impressionado. Uma hora fixa, uma hora não. Uma hora fixa, outra hora não. E... Eu falei, não, Marco. É limpeza. A gente vai fazer uma limpeza no ultrassom. E aí... E aí... Aí... Eu falei, bom... A gente faz uma limpezinha básica e ele vai voltar à vida. Dito e feito. Mas... Parece que ela já estava casta. Olha o que aconteceu. Não fixa. Está direto. O que eu fiz aqui? Como ela tem uns pinos altos para casar no circuito. E eu tenho já esse... Essa chave... A chave de... Seis pinos, 12 no total. Tá? Liga e desliga. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Cortei os pinos terminais. Estou soldando. Estou usando aqui o Fertsolda. A esponjinha... Essa minha esponjinha de vegetal. Molhadinha. Tá? Eu estou fazendo... O trabalho. O trabalho de... Missão impossível. Vamos ver se eu consigo trazer um pouquinho a câmera para o alto. E... Tento mostrar aí para vocês... O que eu vou fazer aqui. Deixa eu exibir essa tela... Em primeiro plano de monitor. Para eu ver maior aqui. Gente, olha. Eu já mandei fazer o meu óculos. Um transition... Tudo tem direito, né? Agora... Eu pedi da lente. É... Mandar um abraço para Marco. Marco de volta redonda. Oculista. Ele que foi uma das pessoas que... Meu cliente foi uma das pessoas que... Que ele falou... Cara... Você está com um problema de visão brabo. Entende? Ele fez um teste básico. Ele perguntou assim... Pega aqui a lata. E tenta ler. Estou lendo. E aqui na frente. Está embaralhado. Então você vai ter que ir no oculista. Dito e feito. Sei que o médico lá fez o orçamento na hora, né? Aí mandou eu ler uns quadros, umas letras com 4 metros de distância. Eu falei... Eu falei, gente... Pô, tá... Eu estou com uma dificuldade enorme para ler isso. Né? Aí eles tiraram o grau. Só sei que foi um rabisco negativo. Zero, zero ou alguma coisa. E a diferença era muito pouca coisa, né? Aí tirou tudo direitinho. Estou esperando agora o óculos chegar. Né? Mais para perto e para longe. Né? Mais para trabalhar. Vou ficar bonitinho. Com a cara de um professor. Agora o meu cabelo está ficando Chanel. Aí eu vou me chamar de professor pardal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou... Estou colocando... É... Aqui está faltando, gente. Se vocês tiverem uma oportunidade de... De... De ter... Um... Um torninho... Trabalhar contorno... Seria... O problema é ângulo, ângulo, ângulo. Saco. O problema é ângulo. Você se segurar... Pode até segurar com a ponta dos dedos... Mas vai queimar. Vai queimar porque esquenta. Deixa eu levar... Um... O problema é a ponta dos dedos. Amora... Um... Um... Tempo. Um... Essa reimburseッra. Um... Quה a ponta dos dedos... O problema. Não pode demorar muito Porque você não pode queimar a peça também Aqui é mais para você ter o contato da solda Você não precisa deixar tão bonitinha não O que vai garantir a solda é isso aqui Esses espaguetezinhos Esses espaguetezinhos que vai garantir mesmo a solda Porque quando ele pega calor, ele encolhe Vai encolher Então ele vai deixar trancado lá entre as duas soldas Porque vai esquentar, ele vai encolher Ele vai dar uma apertada lá Vamos jogar um calorzinho de novo E assim, é uma coisa artesanal Você vai montando Vai tirando o terminal da outra chave E vai montando aqui Você só faz isso porque quando você não encontra esse tipo de terminal Esse tipo de chave com a terminal longo Entende? Até o meu fornecedor fantástico Mesmo lá de São Paulo Eles não tem a chave HH de pino longo Terminal longo Então você joga lá Esfria Porque como a alma da chave é plástico Para você não 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 derreter ela Então aí você vai pegando O pininho Então aqui eu tenho que ter nove Nove pinos também Assim você vai fazendo É um trabalho artesanal Você até No mercado Se você encontrar essa chave Você vai até encontrar Mas desmontado de outro gravador Aí não adianta atir nada Porque Você nem Não adianta atir nada Porque porra Assim já está Já está gasto Você pode ser que acabe E aí É cara Jogo de paciência As vezes queima um pouquinho A ponta dos dedos Aí não tem problema Certo Nem tem problema De deixar Eu vou deixar retinho Lá Certinho Não Você pode até angular Um pouquinho A coisa Aqui está certo Aí você vai montando a pinagem É um trabalho É um trabalho É um trabalho bem artesanal E sempre Verificando o estágio E você não demorar mais que dez segundos Nos terminais Para não cozinhar O terminal em questão E sempre Quando o estanhar Vamos usar a esponja Do teu ferro de solda Para dissipar o calor Dos pinos Para não queimar Os terminais Precocemente Vamos continuar Vamos nós Vamos nós Vamos lá. E as vezes não dá certo, se não consegue apoio, se eu tenho que comprar um um torninho, esse torninho vai facilitar bastante. E as vezes não dá certo, se eu tenho que comprar um torninho, se eu tenho que comprar um telefone. Bom pessoal, eu vou seguir aqui com o meu vídeo, o meu trabalho. A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado.